Alô você meu amigo, minha amiga, vem pra cá pra ótica Diniz. É preço, qualidade, bom atendimento que só a ótica Diniz tem pra você. Vamos conferir. A promoção continua no início do mês de julho. Qualquer óculos Ray-Ban com descontos e 20 até 50%. Olha só, óculos Ray-Ban como esse aqui, você encontra somente aqui na ótica Diniz. Tem muitos modelos pra você. Nas óticas Diniz, os óculos femininos é um charme especial. Confira. Dona Sandra Arajel é uma cliente feliz da ótica Diniz. Dona Sandra, tá muito feliz com o atendimento da ótica? Tô, já era cliente daqui. Já era cliente? Já, aí eu vim renovar o óculos. Quem não veio pra ótica Diniz, o que a senhora recomenda? Que venha, que a promoção tá muito boa. Sandra é uma cliente feliz das óticas Diniz. Tchau, tchau, tchau.